Você está ouvindo De Repente com Danilo Guixaba Ao vivo aqui no programa De Repente, o mais absurdo da América Latina E atenção você em Caxias, Imperatriz, São Luiz do Maranhão Hoje foi uma galera selecionada Só não chegou o pessoal do stand-up que irresponsável Que esses jovens vão ferrar com esse país Que já está plascado, já é inútil, já é um lixo Então imagina a juventude de hoje, né? Os veitudinhos já chegaram aqui A juventude stand-up, os revolucionários não chegaram até agora Mas vamos esperar, eles estão chegando aí Estão vindo aí, o Uber apressa mais um pouco Mas ó, tem convidados incríveis aqui, pessoas sensacionais Bem, vou começar pelo currículo Lattes Pode começar pelo currículo? Então deixa eu conversar com... Esse cara tem uma história muito louca Eu tenho certeza absoluta pela cara do sujeito Você que está no rádio e não está contemplando isso E eu acredito que teremos, além de conhecimentos específicos Teremos a melhor história, que é a história de vida do ser humano Certo? Professor, me diga a pronúncia correta Felipe Lasserre Lasserre, isso mesmo Isso, Danilo Fala grosso aí, professor Boa noite, boa noite, Danilo Boa noite, colegas Sedutor No microfone, por favor Não, você pega o microfone e põe na boca É um sedutor Que é isso Boa noite, São Luís Boa noite, Maranhão Ixi, ixi Boa noite, pessoas Boa noite, terra Quem está falando aí e se apresentou espontaneamente Foi o Felipeza Que é o rapper Que daqui a pouco vai mostrar o seu trabalho Mas ó Felipe, você é professor de história Isso Certo Mas esse interesse é uma parada mesmo Ideal de formação, era o que você queria ser Você queria elecionar? Era Eu sou da Bahia, sou de Salvador Não percebi pelo seu trabalho Não deu pra perceber, né? Ainda não Mas daqui a pouquinho o pessoal aqui já fica Engraçado Depois eu vou falar sobre isso Como é que é ser estrangeiro Porque eu vivi 30 anos em Salvador Nunca tinha morado fora Mas respondendo a sua pergunta Eu Lá no ensino médio Eu tive alguns professores Que terminaram me ensinando Como a história era importante Pra poder entender melhor o mundo, né? Volta e principalmente entender referências A música, né? A música rap Principalmente eu gostava muito E... O que? Você era da juventude drogada? Veja bem, eu não disse isso Mas... Não, nada contra o rap Mas eu só acredito no rap gospel Não, mas então eu... Os outros raps tem Tem um narcótico Não estou falando na uso Mas na letra Não, mas por acaso O contexto A banda que A banda que eu mais gostava Lá do Rio de Janeiro mesmo Lá do meu parceiro aqui Felipeza Que também é carioca Paxão Central? Não, era o Planet Rap Planet Rap Bom, bom, bom Planet Rap Marcelo D2 Black Air Planet Rap não é rap É um rap rock'n'roll Escodeleia, hardcore e raga Gente Isso aí Não é rap Planet Rap não é rap E aí gostava muito do Marcelo e Uca também O Rapa Pois é Cara, pega o microfone Tem um microfone Felipeza Você nem cantou Eu vou trocar com ele Calma, calma O cara não segura o microfone Troca com ele então Mas é isso Então nessas músicas Que eu gostava muito de ouvir Tinham algumas referências Que eu não entendia Passava batido E aí eu percebi na escola Normalmente escola Assim, a gente estuda mais Porque tem que estudar Pra passar Pra tirar as notas E aí Alguns professores e professoras De história Foram me ensinando Que eu podia Como se fosse uma lente Um óculos Que eu enxergava melhor Então De fato eu quis Lá com 16 anos de idade Eu escolhi Ser professor de história Todo mundo dizia Rapaz, vai morrer de fome Não faça isso Mas eu gostava muito E não me arrependo Em nenhum momento Gosto demais, demais, demais Agora Pela trajetória que eu tive Eu comecei a lecionar Antes de concluir a graduação Isso foi um problema Mas por outro lado Foi bacana Porque foi isso Que possibilitou Que eu viesse agora Pra São Luís E agora Depois com 31 anos de idade Cheio de barba branca Já na cara Eu tô concluindo a graduação Aqui agora Na UFMA Em mobilidade acadêmica Então um salve aí Pra toda a comunidade da UFMA Meus colegas, meus professores Que é isso, rapaz CCH, né Representa Não, mas é O papo é certo Porque a gente tem que falar agora, né A gente tem que dizer Que a gente faz ciência, né Não é só Assim, a nossa manifestação artística O que a gente faz lá Às vezes Algumas pessoas interpretam Como confusão Balbúrdia Esse programa é legalize total É, a gente faz ciência também Esse programa é a favor Da destruição da sociedade Toca fogo em tudo Eu quero que todo mundo Seja executado na guilhotina Então, a gente faz A história às vezes tem esse papel A gente tem que destruir algumas coisas Pra poder construir outras, né Exatamente Professor Felipe Lacerre Mas ele miguelou Ele não contou a história dele Não, a minha história é isso Eu comecei Eu comecei Ah, depois, depois Estamos ainda no teaser Ah, o teaser Então beleza Valeu, valeu, valeu Tá aqui também o Felipeza Que espontaneamente já se pronunciou Tudo bom, Felipeza? Você é rapper? Tudo ótimo Tudo maravilhoso Estamos tranquilos É nóis Felipeza, posso te fazer uma pergunta franca Sincera? Você tem algum juízo na cabeça? Não, não Não, nenhum O mundo é anormal Ó É porque eu sou formado em comunicação, né cara É mesmo, Felipeza? Você é jornalista? Ou publicitário? Eu já brinco com tudo Felipeza, você é formado em quê? Eu sou formado em publicidade mesmo Pô, que legal Uma área criativa, expansiva e tal Mas me conta a parada E o rap apareceu como assim? Na tua existência Cara, o rap sempre teve Na real Eu venho de comunidade, né Meu lembra sempre foi tapete e barro Mas eu sempre andei de skate Então eu sempre gostei muito de hip hop Hip hop foi sempre a minha onda mesmo Desde 1900 Eu tô com quarentão já na lata Morou com padetão Já tem mais de 20 anos de carreira Morou com padetão Ixi, colocou Pô, eu tô com quarentão bonitão, né Na moral, pô Fala aí Pô, moleque tá foda Então, porra Mas assim Olha, é engraçado Que o rap sempre teve Muito presente na minha vida O rap me direcionou Pra coisas maravilhosas Assim, eu tipo Eu fui morar fora E aprendi muito com as leituras, né, cara Então, eu tenho Só agradecer a estar vivo Hoje Porque quem é de comunidade Sabe o que acontece Como assim? Você se envolveu com coisas pesadas? Então, tem coisas que são pesadas Cheira de gangue, né, cara Conte daqui a pouco Gangue está Temos um professor Enfim Redsensas Temos um rapaz reabilitado Não sei E temos aqui Uma pessoa corajosa Corajosa O Juninho Valadão Ele é mister Né E tira muitas fotos de sunga Que eu não tenho essa coragem E o Juninho Tem muitos seguidores Juninho, quantos seguidores tem Das suas sungas E do seu corpo? Ei, gente Como é que vocês são? Tudo certinho? Ih, tem saudação Muito boa noite E a saudação Que eu faço pra galera Lá do Instagram Quantos seguidores você tem? Cara Eu tinha 40 mil Acho que 45 mil Como veio um tal De shadow band Do Instagram Que as pessoas Podem depois procurar No Google Que é como se fosse O castigo do Instagram Que não atinge Tantos seguidores Eu tive que fazer Uma nova conta E a conta antiga Tô com um projeto novo As pessoas podem seguir Agora a nova conta Ainda tá com 5 mil ainda Mas eu tô conseguindo Conseguindo atingir Muita gente ainda E quem Estiver por aí Pelo Instagram Segue lá Juninho, sua vida é legal? Minha vida é maravilhosa Graças a Deus Assim, porque Pra você expor ela O tempo todo E pessoas se interessarem Por essa vida Ela pode ser Tudo Não tudo O que falta? Ah Não, assim Outra sunga Esse é o dilema Não, assim Como a gente trabalha com moda A gente trabalha Você falou digital e influência Tá minha cabeça Eu vi nudista e influência Mas peraí Não Eu já apresentei todo mundo Eu preciso só tocar uma música rapidão E daqui a pouco Esses convidados chegarão Vamos ver se o outro Irresponsável chega também Peraí Só um minuto De repente Já volto